Maria José dos Santos tinha o sonho de vir morar nesse apartamento e conseguiu. E está com muita dificuldade mobiliando. Já tem sofá, a televisão, apesar de estar no chão da sala, é questão de dias até que chegue o rack. E aqui o problema na cozinha, literalmente. Tem o armário todo bonitinho, mas o lugar para colocar a geladeira está vago. E aqui deveria estar instalado um exaustor de ar e também um fogão. Sabe por que isto não aconteceu? Erro de uma loja de departamentos da cidade de Uberlândia. Maria José chega aqui pertinho de mim. A Maria José foi até uma loja e pagou à vista por uma geladeira nova, um fogão e um exaustor. Quanto no total? 3.150. O recibo de pagamento aqui comprova que você fez um pagamento de R$ 1.000,00 em cartão de débito e R$ 2.150,00 em dinheiro. Tudo à vista? Tudo à vista. Tá, agora para aí um pouquinho. Por que você está sem geladeira? Por que você está sem fogão? Por que você está sem exaustor? Porque, inclusive, as coisas estão perdendo fora da geladeira. Mas onde é que está a geladeira, o fogão e o exaustor de ar que você comprou e pagou à vista? Voltaram. Voltaram por quê? Chegaram a ser entregues? Chegou. Depois de quatro dias, ele chegou. A geladeira, como não passava aí, o rapaz, o entregador falou, posso deslacrar ela para a senhora? Eu falei, pode. Ele pegou e tirou o lacre. Ah, o plástico. Aquele plástico que envolve. Sim. Aí colocou a geladeira nesse canto aqui. Sim. Aí a geladeira estava toda manchada. Por dentro ou por fora? Por fora. Por dentro não estava. Aí ele pegou e eu falei assim, com que eu vou limpar essa geladeira? Ele falou com um produto específico. Eu falei, mas a geladeira acabou de chegar. Não existe comprar um produto para limpar uma geladeira zero. Aí ele pegou o ajudante dele, pegou a buchinha, um pano, esse detergente. Pegou aqui, veio aqui, pegou esse detergente, pegou essa buchinha. Inclusive, ela está branquinha aqui. E aí ele veio e esfregou a geladeira. Esfregou a geladeira e constatou, não limpa. Não limpa. Aí o entregador falou assim, eu vou levar para trás. Como eu comprei o fogão, o sugar, ele pegou, subiu com o fogão. Aí eu falei assim, eu vou levar a geladeira de volta, porque está manchada. Aí eu peguei e falei assim, mas deixa o fogão e o sugar. Porque eu ia improvisando a comida, porque eu estou comendo em restaurante, na minha mãe. Levaram também o fogão e o sugar. Porque eles falaram que era só uma nota. Eu procurei todo tipo de ajuda. Tentei entrar em acordo com o gerente, porque eu comprei, foi dele. Não foi de vendedora dele, da loja. Foi diretamente com ele. Não teve acordo. Procurei advogado. Todos falam que eu tenho que esperar a decisão do PROCON.